Galera, tô fazendo essa série aqui do Winning Eleven 2002, Master League, lá na Twitch, tá? Pra quem não tá acompanhando, então tô postando aqui no YouTube também, tá? Se você quiser acompanhar comigo ao vivo, sugestionar contratações, essas coisas, pra interagir ao vivo, pra vocês estarem movendo os pauzinhos, né, digamos assim, da série, então assista lá comigo, mano, a série na Twitch, tá? Aqui na descrição, primeiro link da descrição, meu canal da Twitch, caso vocês queiram estar participando, tá? Então é isso, só pra vocês não ficarem perdidos, caso eu tenha alguma frase isolada, ou falando alguma coisa fora do assunto do jogo, é porque eu tava falando com a galera do chat, beleza? E é isso, bora pro vídeo. Quero levar a banda a Twitch na minha terceira live, não. Ah, carregou sozinho, beleza. Isso vai, então. Parece todo mundo com a setinha boa. Perfeito. Parabéns, pessoal do fãs de futebol, aqui é o John Kabiradesu. Olá, John Kabiradesu. Bora lá, então. Viu contra esse time A.U? Monaco, beleza. Deixa eu baixar o volume do... Ele tá fazendo aquela do... só com o Neymar, né? Jogando com o Neymar, só que... Sei lá, eu perdi a vontade de fazer. Tem umas coisas que eu tenho vontade de fazer, mas... Eu perco a vontade, tá ligado? Depois eu comecei a fazer live, porque é live e... só vai. Agora a gameplay tem que editar... Fazer um monte de coisa. Perdi a vontade de fazer isso. Como é o cara que fez um gol desse, velho? Como é o cara que fez um gol desse, mano? FIA HU 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 T vergeando em que... Uh! Boa! Cabeceio certeiro, hein? Era o cruzamento, hein? Come! Pediatou? Vou fazer isso, né? Jo gastava PSG, mas só com o Neymar? Difícil. Legal. Eu 구독os não daquela lá... Não, não. Fazer outra, né? O que eu tava fazendo no canal só com o Neymar. a costa essa minha paz é o que é a gente mais aqui é bom esse fraco de menos Hecho na metade agora não estou fraco Eita! Agora. Boa! Virada! Tome! Não! 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 Pronto! Vamos lá! Foi um gol de 1-2, mas gol é gol. A gente tá no aperto aqui. Só para de fazer o 1-2 quando atrasar os cara. Vou atalhar os homens. Poder individualizar. Por a bola chegar... É complicado. É a situação que me deixa. Ih, tocou? Aí tem. É muito raro pra fazer isso. Minanda! 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 Tome! 3x1. Não só virada, mas também uma contagem boa. Minanda! 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 Tive com medo agora. E aí, Samuco. Jogando futebol mojang. E aí, Sayori vacio. Como é que tá? Seja bem-vindo à live aí. Tamo junto. É, tô jogando um... Futebol... Baimojang. Essa foi boa. Aí, cara. Conseguimos 34 pontos agora. Dá pra gente pegar o Ubermars, velho. Tem até cachorro. É muito real. Pois é, né? Pior que vocês devem estar escutando pra caramba, né? Olha o tom... Cachorro latino aí de fundo. Tá complicado esse... Eu tenho que comprar um microfone, mas... Todos os microfones que eu compro aqui da aterramento, velho. Tô tentando trazer os de Play 2. Talvez os de Play 3 também. Tô esperando o Kaldemir me enviar o PS 2016 dele, velho. Do Play 3 pra eu jogar. Tô querendo muito jogar o PS 2016. Tá, vamos aqui no Ubermars, então. 28, né? A gente tá com quanto? 32? Como é que a gente deu o ponto mesmo? Já nem lembro. Rapaz, eu esqueci aqui do ponto. A pontuação. Do dinheiro que a gente tava, né? Aí eu ouço mesmo. Pois é, velho. O único microfone que não tem aterramento é meio baixo. O microfone de celular que eu tenho aqui. Eu junto com o fone, né? Bom, vamos deover mais mesmo. Eu nem lembro o ponto que a gente tem de ponto, mas... Fazer o que? Depois a gente vê ali. Pronto. Botei no lugar desse Red... Red Day Marg aí. Acho que tá bom, né? Enfim. Bora então. Próximo jogo. Nós compramos aí... O Overmars. Eu vou colocar ali como título agora. Eu vou salvar a fumação de novo, né? Agora temos um novo integrante. Ofensividade vai melhorar... Uns... 30% talvez. Ou até mais. Com a chegada do Overmars, né? Não sei se tá na live ainda, mas... Se tu puder ver algum jogo aí. Divertido, tá ligado? Que dê pra jogar mais de uma pessoa... Mais de duas pessoas, né? Obviamente. Ou pode ser até algum jogo... Que seja só nós dois mesmo. Sei lá. Algum jogo pra gente zerar. Co-op. Que não seja FPS, tá ligado? Eu não curto muito FPS, mas não. Se for co-op, pode até ser FPS sim, mano. Entendendo? Mas se for multiplayer assim um contra o outro... Que não seja FPS, tá ligado? Eita! Olha, mais uma vez pertei o quadrado pra marcar. Eita! Boa! Boa! Co-op! Até Ele fez uma boa defesa. Isso porque eu tenho memória boa, imagina se eu não tivesse. Toma. Quase. Eu saí e você estava perdendo por 3x0. Aí ficou por 3x0. Aí a partir da seguinte a gente ganhou por 3x1. E foi anterior a essa aqui agora. E aí de novo o goleiro não ia, a gente tomou um gol assim já de cabeça. Para aqui no canto o goleiro não foi, mano. Só correu assim, mano. Perigoso isso. O goleiro tem um pouco salto, né? O gol contra quem, cara? Nem estou acompanhando mais o Barcelona direito. Na verdade futebol em si eu não estou acompanhando direito. Vamos tomar aquele golzinho de falta. Brabo agora. Valeu. E agora eu estou atingindo. Eu estou atingindo o golzinho de falta. Essa máquina não fez gol até agora. Eu falei, ó, é agora que faz. Nossa. Não é zero. Acho que não vê-la. Essa é a chance. Oferi Marius. Sim. Quase. Oferi Marius. Depois eu vou ver a escalação. Tome. Nossa, o zagueiro artilheiro, mano. Já é o segundo gol dele. Boa. Oferi Marius. Oferi Marius. Boa. 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 Eu vou jogar para cima dele, já que esse cara não aguentou no corpo naquela hora. Ele não vai aguentar agora não. E aí? Virada, 2 a 1. Eu li que o ataque melhorou em 30%, foi no início daí mesmo. Por aí. Perfeito. Perfeito. Ó tipo o golo travado. Quase roubeu essa bola. É muito difícil roubar a bola assim na marcação manual, né? Então tá aí. Ih, Gilgraça! Como é que você tá, véi? É sumido, hein, mano? Sumido do Discord. E aí? E aí? É...